O que é que aconteceu? A população não aguenta mais a quantidade de assaltos que vem acontecendo em Coari E olha o que eles fizeram, os moradores ali Cercaram o caboclo e meteram a paulada no vagabundo Meteram a paulada no vagabundo E todo mundo participou da situação Onde foi isso, Luiz? Foi no São José? Foi no Jorge Teixeira? Não, minha gente, isso aconteceu no município de Coari Esse é o resultado de muitas das vezes a impunidade vir para o bandido Eu tenho certeza que esse caboclo aí já tem mais de uma passagem por esse tipo de crime Tem mais de uma passagem por crime de roubo Não tenho dúvidas disso E é por isso que a insatisfação da população é tão grande Que todos pegaram e encheram o caboclo de porrada E tentou fugir para tudo quanto é canto, mas cercaram ele E é isso que acontece com você, senhor bandido Que quer continuar nessa vida, tá certo? Que assalta uma, assalta duas, assalta três, tá certo? Achando que a sorte está para o teu lado Uma hora você vai colher aquilo que você plantou Uma hora você vai colher o que você plantou Tá certo? Presta atenção no que você está escolhendo para a sua vida Vem para cá comigo, Leote, porque eu vou para Parintins Lá na ilha Tupinabarana A equipe da Força Tática da Polícia Militar Prendeu cinco pessoas por tráfico de drogas E posse ilegal de arma de fogo Claro, com munição Rony Belchior tem mais detalhes sobre essa situação Na tela, dona Mira É isso mesmo, a ocorrência ocorreu na madrugada desta quarta-feira Logo após a meia-noite No Beco Itapiranga Fica no bairro de Palmares Zona oeste aqui da cidade de Parintins A viatura da Força Tática da Polícia Militar Fazia uma ronda nessa área da cidade Quando avistou o Jonatas Henrique Gama Salvador de 25 anos Ele trafegava naquela região da cidade E aí, ao avistar, a viatura empreendeu fuga Saiu correndo Inclusive, saiu correndo para uma área de baixada Uma área da beira do rio Pulando entre o Capinzal A área que fica exatamente no final da rua Itapiranga Onde ocorreu as prisões O fato foi o seguinte Eles são acusados por tráfico de drogas Além do Jonatas O menor de 17 anos O TSM Também a Sabrina dos Santos Magalhãs de 20 anos O José Ilson Mendes da Silva de 19 anos E um outro menor O ESN de 16 anos Com eles foram aprendidas 30 trouxinhas de oxi 23 trouxinhas de skunk 10 trouxinhas de cocaína 17 gramas de cocaína 23 gramas de skunk Uma porção de 5 gramas de cocaína Uma porção de 7 gramas de pasta base de cocaína Uma porção de 10 gramas de oxi 7 munições Olha só, hein? De calibre 38 intactas 4 telefones celulares 2 cordões de cor amarela 1 relógio Uma moto bis azul E mais 57 reais em espécie Todos eles foram conduzidos até a terceira delegacia de polícia aqui da cidade de Parintins Já para responder todos os procedimentos E sobre a principal acusação de tráfico de entorpecentes aqui na zona oeste de Parintins É essa ocorrência das primeiras horas da madrugada desta quarta-feira Então, a polícia já os encaminhou E já estão à disposição da justiça também para averiguações Volto com você aí no estúdio Muito obrigado, Rony Belchior Marcão, tem como você colocar pra mim na tela aí o que foi aprendido? Porque olha só, minha gente Pelo amor de Deus Olha o que está acontecendo em Parintins É a terra do nosso querido Poibumbá É ali a nossa ilha Tupinabarana É um dos pontos turísticos mais visitados de todo o estado do Amazonas E o que não falta é a ocorrência por lá Olha o que estava em posse desse camarada ainda Desse camarada não, né? Desses camaradas Eram cinco pessoas, minha gente Você está vendo só as perninhas aqui, né? Só as perninhas Pois é, nós não podemos mostrar a cara dos vagabundos Eu vou te contar ainda essa história Vou contar pra você essa história Olha o que foi aprendido Trouxinhas de drogas Tá certo? Entre elas, skunk Cocaína Aí nós temos dinheiro Celular Munição intacta Meu Deus do céu Que situação Vem pra cá comigo Volta pra cá comigo, Leote Aqui, olha só Nós vamos pro WhatsApp Olá, bom dia Aqui na Praça do Petrópolis Está tendo tráfico de drogas direto À noite é arrastão E acontece aqui Pois tem uns lanches que os vagabundos levam tudo Minha gente É a segunda denúncia do bairro de Petrópolis Podem ter certeza que a gente vai repassar essas denúncias Claro, para os nossos policiais militares Leote, eu posso vir pra cá? Posso jogar pra cá? Nessa daqui? Vem pra cá comigo Eu vou Eu vou colocar aqui Vou chamar aqui, ó Vou chamar nessa tela Isso Vou chamar nessa tela aqui Os nossos contatos Tá certo? Amanhã, se você quiser ligar pra cá Para o programa na mira Anota aí que é o 3307-3950 3307-3951 E 3307-3952 Luiz, eu quero mandar denúncia no WhatsApp Mandar uma foto pra mostrar as imagens Do que está acontecendo aqui Na nossa comunidade No nosso bairro É só mandar no nosso WhatsApp 993-27-6649 Mas, meu povo Você não pode esquecer De nos acompanhar pelo Instagram Isso ArrobaTVemTempoOnline Você não pode deixar de nos acompanhar No Facebook TVemTempo E no nosso Twitter TVemTempoOnline também Tá certo? Essas são as plataformas Para você utilizar E falar conosco aqui no programa Agora, fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira